Fala galera, eu sou o Kevin Vecchiato e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, olha só o que eu trouxe hoje. Hoje eu trouxe aqui o VR no jogo Gran Turismo. Gente, esse jogo aqui é muito, muito irado. Eu vou colocar aqui o VR na minha cara. E ele vai regular. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui no jogo tem a pista de verdade de Interlagos. É muito, muito louco. Eu posso estar olhando para qualquer lugar. Não sei para onde eu estou olhando. Mas tudo bem, eu vou falar assim. Olhando para frente. Eles também têm... As pessoas que jogam têm como participar de corridas oficiais aqui. Oficializadas pela FIA. A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, é... As corridas são legalizadas por elas. Onde que eu tenho que colocar? Qual? Fala uma hora aí, ó. Vou pegar aqui mesmo. Hum, assim. Seis e dez da manhã. Eu gosto desse carro aqui. Mas ele é muito fechado. Eu vou escolher um carro mais aberto. Esse carro é meu. Transmissão automática. Vamos lá. Olha o meu Corvette. Azul. Vamos lá. Vocês vão ver, gente. Vocês já estão vendo a minha visão? Não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Vai, vamos lá. Passar. Opa! Vamos lá. Zoom. Olha o cara já me passou. Puxa o meu carro, não quer acelerar. Troca para o quarto. Olha. Ah, o que aconteceu? Vamos botar para a pista. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, a sensibilidade do meu carro está muito alta. Olha isso. Vamos lá. O cara está mal lá na frente. O cara está mal lá na frente. O cara está mal lá na frente. O cara não quer frear. Opa, eu já estou te vendo, amiguinho. Opa, e aí, amiguinho. Tudo bom com você? Tudo bom, amiguinho? Sai da frente, amiguinho. Vou cozinhar. Chás. Chás. Eu sou louco. Agora é algum chás em você. Nossa, que drible. Respeita. Respeita que aqui é piloto. Olha o cara da... Nossa, é muito louco. É muito real. Zum. Zum. Galera, ó, eu já joguei um pouco, eu acho que o mais legal de tudo é tipo a realidade da simulação, porque tipo, é muito real, eu tô me vendo, entende? Eu tô vendo o meu corpo, é muito legal aqui no VR, gente, é muito, muito, ai, umas coisas que eu fui reto, então, voltando aqui pra falar que eu trei com o carro, o que eu, outra coisa que é bem legal é que cada carro tem uma de, de, pera, me passa por aqui, uma coisa muito legal é que cada carro tem um controle de direção único, tipo, aceleração, freio, curva, é, estabilidade, até estabilidade muda aqui, tipo, muito. Nossa. O que eu mais gostei aqui desse jogo é, é os gráficos, não tem como não, não gostar desses gráficos, porque tipo, é muito real, e essa pista aqui eu achei, ela bem legal e tipo, muito bonita, sabe, os detalhes delas, as pessoas, tudo em volta é bem real e bem trabalhado, em questão de gráfico, computação gráfica e essas coisas, eu acho muito legal. Ó, driftzinho de leve. Dezoito? Ufa. Tem, tá mostrando aqui, ó, já tô a um minuto e quarenta jogando, nossa, nossa, tô muito rápido nessa pista. Nossa, pega o drift. Cê tá, cê tá vendo a minha visão? Galera, o que eu mais gosto é a realidade que o viar dá, ele parece muito que cê tá dentro de um carro, tipo, ele dá muita impressão que cê tá no carro, o carro também tá no carro, o carro também tá no carro, dá muita realidade de você tá num carro mesmo, sem enviar, o jogo, tipo, ainda assim, é um jogo bem legal, é um jogo com uma qualidade muito boa, de gráfico, tanto é até uma carreira, você acha muito legal? Ó, ó, vou ganhar. a a o papo pão 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 e falou a não é aqui é chegado é aqui ufa consegui gente quem diria em consegui chegar em primeiro se você gostou do jogo pode deixar esse jogo é virado eu amei ó assim que acabar o vídeo aqui eu vou jogar outra partida vocês vão ver cada vez eu vou estar melhor se você não gostou se inscreve no canal e ativa as notificações porque algum vídeo você vai gostar estou fazendo todos os vídeos com muito carinho muita atenção pra todos vocês então olha super beijo deixei o seu comentário que eu posso trazer uma próxima vez aqui e quem eu posso trazer aqui é isso até o próximo vídeo e valeu